Eu criei o sexto round em junho de 2012 e fiz isso porque tinha pedido demissão da Globo, abandonado momentaneamente a carreira de jornalista. Mas como era um usuário pesado de esporte de combate e queria continuar no meio, principalmente escrevendo, lancei o blog e o canal no YouTube. Tô dizendo isso porque sempre fui obsessivo, queria porque queria fazer o negócio virar. Então não tem muita gente nesse país que processou mais informação sobre a MMA do que eu nos últimos 12 anos. Boa parte do meu trabalho, aliás, é estar atento, acompanhar todos os detalhes. E faço isso até hoje, do momento em que acordo até o momento em que durmo. E se anteontem eu tivesse entrado no elevador com o Steve Erceg, não o reconheceria. Sendo muito sincero com vocês, até ontem só tinha visto o rosto do cidadão meia dúzia de vezes de relance nos melhores momentos da luta contra o Matt Schnell. E essa luta durou um round, não deu pra memorizar, guardar a fisionomia. Quem não assiste a porção preliminar do card preliminar ou não sintonizou no penúltimo Fight Night no Apex, estrelado por Jairzinho Rosenstruck e Shamil Gradiev, nunca viu mais feio. Se precisasse puxar uma conversa naquele elevador, não seria sobre luta. Provavelmente faria uma gracinha o comparando ao Steve Carell, mais jovem, né? Na época do The Office ou do maravilhoso Virgem de 40 Anos. E foi ele que até fevereiro do ano passado atuava no Eternal MMA, evento local de Puff, o escolhido pra fazer a luta principal do único pay-per-view anual do UFC que o Brasil cedia. Pelo menos foi isso que a sua equipe garantiu ao repórter canadense Ariel Hawane. A disputa pelo Cinturão dos Moscas contra o Alexandre Pantoja será o prato principal no dia 4 de maio, o UFC 301. Eu lancei um vídeo aqui no canal há algum tempo pedindo pra nós brasileiros apoiarmos o Alexandre Pantoja. Porque é historicamente muito difícil prosperar comercialmente no peso mosca. A categoria já esteve próxima da extinção várias vezes, seu maior campeão foi sumariamente trocado pelo Ben Askren e por aí vai. Então se os americanos dificilmente o abraçarão pelo lance da categoria e pelas diferenças culturais, cabe a nós, pelo menos domesticamente, elevar o cara. E não é só da moral, ele merece, é um puta de um atleta, um cracaço de bola. O Pantoja até fez um apelo no seu Instagram pedindo pro público comparecer à Arena Rio, né? Principalmente a galera da sua região, Arraial do Cabo. O problema é que essa não é uma via de mão única. A empresa que lucra com o cara precisa fazer sua parte, precisa fornecer os incentivos necessários pro apoio materializar. E emparelhar o Pantoja contra um completo anônimo e torcer pra mágica acontecer não ajuda. Pra deixar claro, não acho que Brandon Roival, Amir Albazel ou até o Mohamed Bokaev resolveriam o problema. Mas se a expectativa já era baixa, conseguiram a proeza de surpreender negativamente. Beleza, a conjuntura da divisão não ajudou, mas podiam pelo menos construir um card robusto pra sustentar, atrair 15 mil pessoas à Arena pra ver o Pantoja também. Fizeram isso no UFC 299 com o Sean O'Malley. Seu adversário era o sexto do ranking. Não anônimo, como o Herceg, mas também não extremamente popular. Ainda assim, escalaram um elenco galáctico pra ajudar a vender. Com direito a Dustin Poirier, Michael Page estreando e companhia. Aqui no Brasil, não. Por enquanto, confirmada, a luta co-principal é Michel Pereira versus Mahmoud Muradov. E, meu amigo, se o principal herói da noite já tava numa situação de altíssimo risco, zero recompensa, essa aqui, então, é inacreditável. Michel vindo de sete vitórias consecutivas, invicto com 84 quilos, sendo que já era ranqueado na divisão de baixo, três bônus de performance seguidos e fazendo um favor ao patrão, porque vai voltar a lutar um mês e meio depois da última luta, emparelhado contra um desranqueado vindo de duas derrotas, um no contest e apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas. Confesso que fiquei até arrependido de ter feito aquele vídeo pedindo pro Michel vir pro Brasil ajudar a salvar o evento. Porque o principal bônus era aproveitar a circunstância pra saltar no ranking, pegar um top 10, top 5. A não ser que Michel esteja vindo de um contrato renovado e esse contrato seja muito mais vantajoso do que um último, era melhor até declinar. No total, 11 lutas foram oficialmente anunciadas. Isso quer dizer que há espaço aí pra, no máximo, mais duas. Por ora, o card principal é composto por Pantoja versus Erceg, Muradov versus Michel, Caio Borralho contra Paul Craig e Vitor Petrino versus Anthony Smith. Ou seja, fora o Pantoja, dos 22 atletas escalados, o mais bem ranqueado é exatamente o Erceg, décimo do ranking na divisão menos populosa do Ultimate. Ah, Renato, tem que entender que o 301 deu azar de ser vizinho do 300. Dana White, no desespero, chupinhou todos os brasileiros populares pra Las Vegas. Essa pra mim não cola, porque não foi só o UFC 300 que nos desfalcou. Foi o 299 e o 298 também. Podiam manter o 300 como está, se tivessem reservado Rafael dos Anjos, Jair Tomalhadinho, Gilbert Durinho e Paulo Borrachinha pra cá. Pronto, tava resolvido. Sendo que o 298 e o 299 estavam carregados, a ausência desses brasileiros não representaria um abalo fatal pros cards. Então, na lista de prioridades, a impressão é que a gente tá lá na rabeira. E não tem muito pra onde fugir. As consequências dessas escolhas serão vistas nos números do UFC 301. Não ficaria surpreso, inclusive, se perdêssemos o nosso PPV anual a partir de 2025. O que seria uma pena enorme, porque temos talento pra lotar as arenas. É só uma questão de trazer os caras pra cá. Essa seria a conclusão do meu vídeo, até cair uma bomba ontem à noite. Porque o site AG Fight deu que José Aldo Júnior está retornando aos 37 anos pra enfrentar o 14º no ranking dos galos, Jonathan Martínez, de 29. Sobre a decisão do ex-campeão dos penas, a escolha do adversário, etc. Falo num vídeo posterior. Deixa só confirmar oficialmente. Por ora, confesso, tô confuso. Será que essa solução a toque de caixa salva a lavoura? O último PPV que o Rei do Rio estrelou aqui foi em 2017. A primeira luta contra o Max Rollins. Sete anos depois, parado a quase dois, Aldo ainda é decisivo pra levar 15 mil cabeças à Arena Rio? Ou trata-se de um ato de desespero? Detalhe, segundo o Combate.com, Aldo não vai se reinserir na corrida. É uma despedida oficial, uma luta de aposentadoria que ele não teve. Será que foi assim que evitaram aqueles seis meses de exames antidoping obrigatórios pra quem tá voltando? Será que o Aldo não tava oficialmente aposentado e ele vinha fazendo esses exames? E a luta que falta? Se for o Paulo Borrachinha contra alguém relevante, fechamos um card sólido? Será que a Amanda Nunes não aproveita o embalo do Aldo e volta também? Confesso um certo pessimismo, mas ainda não tô com a opinião 100% formada. Peço ajuda aos senhores nos comentários aqui abaixo. O retorno do maior campeão até 66kg, que foi extremamente competitivo na última rodada contra o número 1 do ranking, Merado de Vallesvilha, muda as coisas? O Jonathan Martínez é uma grande promessa? E se o Borrachinha fosse pegar, por exemplo, o Israel Ariasânia com o UFC indo na direção de Dricos Duplest vs. Sean Strickland? Ainda dá pra salvar esse card de alguma maneira? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente circular pelo menu lateral do YouTube. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre Jake Paul vs. Mike Tyson. Como eu acho que o veterano de quase 60 anos vai arruinar a carreira do Jake Paul. Sim. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.